Música Olha pra você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, é amanhã de domingo, meu nome é Fábio Rogério e nós estamos entrando no ar a partir de agora aqui na RIC TV Record com mais um Carro Bem 10. Carro Bem 10 vai com você até as 9 horas da manhã trazendo as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, afinal de contas eu estou na Marquês de Olinda, estou na Ronda Gabivel, tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul com ofertas incríveis para você, tanto na Liga Zero Kilômetro quanto nos seminovos e é dos seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque do Carro Bem 10 deste domingo. Olha só a primeira oferta, tem aqui nos seminovos da Ronda Gabivel este Peugeot 208, este é 1.6, é o modelo grife com teto, o ano dele é 2015 por R$ 47.990, só R$ 47.990, olha só a segunda oferta dos seminovos da Ronda Gabivel. Jeep Renegade, este é o Longitude 1.8, o ano dele é 2016 por R$ 79.990, só R$ 79.990, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Up White, este é um Red 1.0 2015 por R$ 35.990, apenas R$ 35.990, agora olha só que coisa linda, esta Mercedes 680, ela é 1.8, o ano é 2012, é top das top por R$ 67.990, apenas R$ 67.990. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, loja de Joinville, nós preparamos para você esta Chevrolet Spin, é 7 lugares, LTZ 1.8, câmbio automático, o ano é 2013 por R$ 43.990, apenas R$ 43.990, então quer trocar de carro? Quer comprar um Zero, ou quem sabe, um semi novo com cheirinho de novo? Vem para cá, vem para a Ronda Gabivel, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui! Chegou a sua vez de levar para a sua garagem o seu Nissan Zero Kilômetro, e nesta semana, você vai fechar o melhor negócio na Nissan Nix, da 15 de novembro. Vale a pena, afinal de contas, para esta semana, as melhores ofertas para levar o Nissan Zero Kilômetro para casa estão aqui, Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia, com certeza o melhor negócio da cidade de Joinville está aqui na Nissan Zero Kilômetro, então não basta japonês, tem que ser Nissan, não perca tempo, não vá nas outras marcas, para que perder esse tempo? O seu carro, o nosso carro, o carro que você vai levar é o Nissan Zero Kilômetro, aqui da 15 de novembro da Nissan, venha para cá! Muito bem, então confere comigo, a primeira oferta da Nissan Nix, da 15 de novembro, na Liga Zero Kilômetro tem o Nissan Marte 1.0, onde você vai dar uma pequena entrada, entrada pequenininha, facilitada, mais parcelas de 844 reais, isto mesmo, parcelas de apenas 844 reais. Tem também o Nissan Sentra 2.0, o câmbio CVT, a partir de R$ 79.900, R$ 79.900, agora para fechar as ofertas, na Liga Zero Kilômetro, da Nissan Nix, da 15 de novembro, nós preparamos para você o Nissan Versa Unique 1.6, este é câmbio CVT, por R$ 69.900, apenas R$ 69.900, então esta é a semana para você trocar de carro, Esta é a semana para você levar o seu Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem, e Nissan Zero Kilômetro é aqui, na Nissan Nix, da 15 de novembro. Na nova Globo Renault do Bairro Glória, você encontra a maior facilidade para levar o seu Renault Zero Kilômetro para a sua garagem, e mais, na nova Globo Renault do Bairro Glória, tem também os seminovos, que tem ofertas incríveis para você, afinal de contas, quer trocar de carro, ou quem sabe, comprar o seu Zero Kilômetro, O local certo é aqui, Nisio, bom dia! Bom dia, com certeza, Fábio, o Júlio já começou, taxas a partir de 0%, super oferta no seminovo, no Zero Kilômetro, vou encontrar preços especiais, venha para cá, me procura, o meu nome é Nisio, vou facilitar tudo para você, venha para cá já! Muito bem, então confere comigo, a primeira oferta é da nova Globo Renault do Bairro Glória, eu tenho para você na Liga Zero Kilômetro, a Duster Uroc, 1.6 Expression, a partir de 69.990, 69.990, na nova Globo Renault do Bairro Glória, tem também para você o Sandero Autentic completo, a partir de 38.490, 38.490, Para fechar as ofertas da linha Zero Kilômetro, da nova Globo Renault do Bairro Glória, nós preparamos para você, este Sandero Step Away, ele é completasso, vale a pena vir conferir, por 58.990, 58.990, Mas na nova Globo Renault do Bairro Glória, além da Liga Zero Kilômetro, tem também os Semi Novos, e nos Semi Novos, nós preparamos estas duas ofertas, a primeira é o Figate Palio Atrativ completo, 1.0 2015, de 33.900, por 29.900, apenas 29.900, e tem também o Sandero Step Away, este é 1.6 2015, de 46.900, por 43.900, só 43.900, Então quer trocar de carro, quer levar um Zero para a sua garagem, ou quem sabe o Semi Novo, vem para cá, vem para a nova Globo Renault do Bairro Glória, que está de portas abertas, esperando por você. Carro Mendes, agora aqui na Mare Semi Novos, esquinas da Itajaí, com a Dom Batista, porque a Mare Semi Novos, tem para você, as melhores ofertas, aqui você encontra, o selo de qualidade e garantia de procedência, do maior grupo de Semi Novos, do sul do Brasil, é o Grupo Marigui, aqui amanhã, segunda-feira, você vai trocar de carro, na melhor negociação, olha só a primeira oferta da Mare Semi Novos, eu tenho para você, este Gol G5 1.0, ele é completasso, o ano é 2013, oferta da Mare Semi Novos, apenas 23.490, só 23.490, agora olha só este Ford New Fiesta, é o modelo S1.5, o ano é 2015, por 35.490, apenas 35.490, agora olha que coisa linda, este Peugeot 408, este é um Alune 2.0, o ano é 2016, por 57.490, apenas 57.490, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, com a equipe de vendas, da Mare Semi Novos, mais uma super oferta, Renault Duster, esta é uma câmbio automático de Namiq, é uma 2.0, o ano dela é 2016, por 55.490, apenas 55.490, olha agora que coisa linda, este Figuette Punto Atrativ, este é 1.4, o ano dele é 2013, por 27.490, apenas 27.490, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, agora, neste domingo, neste momento, com a equipe de vendas, da Mare Semi Novos, mais uma super oferta, HB20 Comfort, este é 1.0, ele é completasso, o ano é 2016, por 36.450, apenas 36.450, agora para fechar as ofertas, da Mare Semi Novos, nas esquinas da Itajaí, com a Abdom Batista, Mare Semi Novos, preparou para você, esta Chevrolet Tracker, é uma LTZ 1.8, câmbio automático, o ano é 2014, por 56.490, só 56.490, então quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para Mare Semi Novos, afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas, esperando por você! Carro B10, de volta a Blumenau, porque nós estamos na BR-470, quilômetro 54, na verdade, bem perto do trevo da Mafisa, é Vale Gauto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil, quer trocar de carro, ou quem sabe, comprar uma moto, então vem para Blumenau, vem para o Vale Gauto Shopping, aqui você encontra as melhores lojas, com ofertas incríveis, shopping aberto, de domingo a domingo, isto mesmo, é de domingo a domingo, vale a pena, você sair do Norte Catarinense, e vir fazer um passeio a Blumenau, para conhecer o Vale Gauto Shopping, olha só a primeira loja, do Vale Gauto Shopping deste domingo, agora nós estamos na Auto Clássimo Novos, e Auto Clássimo Novos, preparou duas ofertas, a primeira, este Renault Sandero 1.0, é um Tec Room, este é 2014, com apenas 66 mil quilômetros rodados, único dono, por 32.900, só 32.900, segundo a oferta da Auto Clássimo Novos, este Peugeot 408 Alure, este é um 2.0, câmbio automático, anandaria 2014, periciado, com procedência e garantia, por 45.900, apenas 45.900, carro Vendez, agora na Brasil, o carro multimarcas que preparou duas ofertas, a primeira, este Citroën C3 1.2, este é um PeorTech Tendente, 2016 é o ano, por 48.800, eu disse, só 48.800, agora a segunda oferta da Brasil, o carro multimarcas, este Figue de Punto Atrativ, este é um 1.4 2013, por 35.800, apenas 35.800, carro Vendez, agora na CarCast, veículos que preparou duas ofertas, a primeira, este Ford Fusion Titanium, é um AWD com teto, top de linha, emplacado, anandaria 2013, por 86.900, apenas 86.900, olha agora a segunda oferta da CarCast, veículos, esta Toyota Hilux, é uma SRV, 4x4 a diesel, bancos em couro, câmbio automático, o ano é 2013, por 122.900, eu disse, só 122.900, carro Vendez, agora na Regata Motos, quer uma moto? Vem provar em Auto Shopping, aqui tem a Regata Motos, que preparou duas ofertas, a primeira, esta Honda XR E300, é uma STD, por 18.840, 18.840, segunda oferta da Regata Motos, esta Honda NXR 160, é uma BROS ESDD, por 14.480, 14.480, carro Vendez, agora na Detroit, multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, este Honda Civic LXS, este é 1.8, câmbio automático, o ano dele é 2007, por 37.990, só 37.990, segunda oferta da Detroit, multimarcas, este Audi A5 2014, este é com teto, mais multimídia, por 106.990, 106.990, carro Vendez, agora no Valmir Autos, multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira oferta, este Jetta Comfort Line, 2.0, câmbio automático, bancos em couro, mais som, o ano dele é 2011, por 47.990, apenas 47.990, segunda oferta, do Valmir Autos, multimarcas, este Onix LT 1.0, ele é completo, o ano dele é 2014, por 36.990, apenas 36.990, carro Vendez, agora na Nick Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, este New Beetle, 2.0, câmbio automático, bancos em couro, mais teto, o ano dele é 2010, por 45.000, só 45.000, segunda oferta, da Nick Multimarcas, este é Hyundai Santa Fé, bancos em couro, câmbio automático, motor 2.7, o ano é 2009, por 48.000, só 48.000. Agora, para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Valig Auto Shopping, nesta manhã de domingo, vem para Blumenau, Valig Auto Shopping, aberto de domingo a domingo, nós estamos na Antunes Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira oferta, este Fox 1.6 é um Prime, ele é completo, 2011 é o ano, por 29.490, só 29.490, segunda oferta, do Antunes Multimarcas, esta Chevrolet S10 é uma LT, 4x2, cabine simples, o ano é 2013, por 53.490, só 53.490, então quer trocar de carro, quer comprar uma moto, ou quem sabe, quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem o Valig Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Nesta semana, você vai trocar de carro aqui na Nissan Xeminovos, a gigante da Dona Francisca, que preparou uma semana rechegada de ofertas, vale a pena, olha só a primeira, eu tenho para você aqui na Nissan Xeminovos, este Suzuki Grand Vitara, é top dos top, motor 2.0, câmbio automático, o ano dele é 2014, por 68.900, apenas 68.900, agora, olha só esse Figuete Punto, este é um Black Motion, é 1.8, o ano dele é 2014, por 42.900, apenas 42.900, agora, olha só que coisa linda, este Peugeot 208, é 1.5, este é um Alune 2015, por 41.900, apenas 41.900, para você que está procurando um gol, vem para a Nissan Xeminovos, a gigante da Dona Francisca, aqui você encontra este gol 1.6, é um G6, este é um Trendline, o ano dele é 2017, é um zero emplacado, por apenas 41.900, eu disse, só 41.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas, da Nissan Xeminovos, a gigante da Dona Francisca, mais uma super oferta, Figuete 500, este é um Cinco e Cinco, 1.4 completo 2013, por 30.900, apenas 30.900, agora, para fechar as ofertas da Nissan Xeminovos, nós preparamos para você, este HB20 Sedão 1.0, o ano dele é 2015, por 37.900, apenas 37.900, então quer fazer um grande negócio? Quer trocar de carro? Vem para cá, vem para a Nissan Xeminovos, que tem as melhores ofertas, esperando por você! Carro V10 de volta a Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as melhores ofertas para você! Quer uma moto? Vem para Brick Motos e Veículos! Quer um carro? Vem para Pomerode! Vem para Brick Motos e Veículos! Olha só a primeira super oferta! Eu tenho para você aqui no Brick Motos e Veículos, esta é a Yamaha MT-03, 320 cilindradas, o ano dela é 2017, com apenas 600 km rodados, mais ABS, rodas de liga leve, freio a disco, por apenas 20.700, eu disse! Só! 20.700! Agora, olha só esta Suzuki GSX, esta é uma 750 cilindradas, é uma SRAID 2016, com freio a disco, rodas de liga, mais partida elétrica, por 45.900, eu disse! Apenas 45.900! Agora, olha só que coisa linda! Esta BMW F800 é uma GS 2015, com ABS, freio a disco, mais aquecedor de manoplas, por 36.490! Apenas 36.490! Agora, olha só que coisa linda! Esta Honda CBR 1000 é uma RR HRC, o ano dela é 2013, com partida elétrica, mais freio a disco, mais rodas de liga leve, por 51.800, eu disse! Apenas 51.800! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Brick Motos e Veículos, Loja de Pomerode! Nos automóveis nós preparamos as seguintes ofertas para você! Figet Strada 1.4, esta é uma Work in 2017, com apenas 18 mil quilômetros rodados, ela é completa com ABS, mais airbag, por 45.900, eu disse! Só! 45.900! Agora, para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos, Loja de Pomerode, nós preparamos para você esta Captiva 2.4 Sport, esta é 2014, é câmbio automático, completa, com apenas 40 mil quilômetros rodados, mais bancos em couro, por 67.800, eu disse! Só! 67.800! Então, quer uma motocicleta? Vem para o Brick! Quer um carro? Brick Motos e Veículos tem para você! Afinal de contas, em Pomerode, tem as melhores ofertas, esperando por você! Compra direta do carro B10, agora aqui na Coronel Procopio, Cômbios de Oliveira, em esquerda com o Inácio Bastos, afinal de contas, eu estou na Dair Motos, quer uma moto? Vem para a Dair Motos! Quer um carro? Vem para a Dair Motos! Quer parcelar na promissória? Vem para cá também, Eduardo, bom dia! Bom dia, Fábio! Exatamente, a Dair Motos preparou condições especiais para você, cliente e amigo, que é só aqui que você vai ter essa grande opção, Fábio! Muito bem, confere comigo então a primeira oferta do Dair Motos! Eu tenho para você essa Yamaha, é uma YBR Factor, é uma KS, o ano dela é 2015, com apenas 1.900 km rodados por 6.490! Só 6.490! Olha agora a segunda oferta, Honda Fan KS 125 cilindradas, esta é 2008, por apenas 3.890! Só 3.890! Agora, olha só esta Honda Bis C100 KS 2015, por 5.290! Apenas 5.290! Agora, olha só que coisa linda! Olha só que coisa linda! Fusca, 1.300, este é o ano 72, vale a pena você vir conferir, ele vai para você com um carburador, uma toca de ratos, um engradado, mais uma mala, vai com cobertor pulgueiro, e ainda leva de brinde, um cone de sinalização, tudo por 8.490! Apenas 8.490! Então, quero aproveitar esta oferta! E tantas outras! Vem para cá! Vem para a Deir Motos! Afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas, esperando por você! Compra direta do Carro Bendeza, agora aqui na Rua Inirigu, no bairro Inirigu, na verdade eu estou bem na curva do Nereu, estou na RKV Multimarcas, é o rei do carro usado, porque aqui tem as melhores ofertas, Marco, bom dia! Bom dia, Fábio! Preparei três super ofertas para você, me procura na segunda-feira, que a gente vai fazer um excelente negócio! Muito bem! Então confere comigo, a primeira oferta da RKV Multimarcas, eu tenho para você, este Peugeot SW, é um 206, o ano é 2008, é completo! De 17.900, por apenas 15.900, eu disse, só 15.900! Agora, olha só esta Ford Ranger, é uma 4.0 V6, está no GNV, o ano é 97, esta é completa! De 18.900, por apenas 16.900, eu disse, só 16.900! Ligue agora para o telefone que está na sua tela, este telefone, entre em contato agora com a equipe de vendas, da RKV Multimarcas, o rei do carro usado, na curva do Nereu, no bairro Inirigu, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Ford Ka 1.0, é um motor Zetec Rocan, o ano é 2004, de 12.900, por apenas 10.900, eu disse, só 10.900! Então, quer trocar de carro, quer comprar um semi novo, de qualidade, vem para cá, vem para o rei do carro usado, afinal de contas, as melhores ofertas, estão aqui! Quer as melhores ofertas, então vem para cá, quer carro com garantia de procedência, então vem para cá, precisa de dinheiro no bolso, quer troco na troca, então vem para cá, vem para carro fácil, a gigante do Inirigu, porque aqui, dá negócio bom, rápido e fácil, Fábio, bom dia! Bom dia, Fábio, é essa semana, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, a carro fácil vai estar, com um grande arraial de ofertas, para você, e óbvio, que quem ganha, é você cliente, corre para carro fácil, troco na troca, tem, a melhor avaliação, tem, uma equipe altamente qualificada, para fazer o melhor negócio, para você, então não perde tempo, não se engane, corre para gigante do Inirigu. Muito bem, confere comigo então, a primeira oferta da carro fácil, eu tenho para vocês, chegou o G6, ele é 1.6, ele é completo, 2014 é o ano, por apenas, 22.900, eu disse, só, 22.900, agora, olha só, este Celta Life, este é 1.0, o ano dele é 2011, por 16.800, apenas, 16.800, agora, olha que coisa linda, este Toyota Corolla, é um GLI 1.8, o ano dele é 2011, por 38.800, apenas, 38.800, agora, olha só, este Honda Civic, é um LXL 1.8, o ano dele é 2011, por 36.900, apenas, 36.900, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, com a equipe de vendas, da carro fácil, a gigante do IRIU, mais uma super oferta, novo Palio, Atrativ 1.0, este é 2014, por 28.900, só, 28.900, agora, olha só, este Sandero, Autentic 1.0, o ano é 2012, 2012, por 20.900, apenas, 20.900, para você, que está procurando um Fox, vem para a carro fácil, aqui tem este Fox 1.0, o ano dele é 2012, por 24.900, só, 24.900, agora, para fechar as ofertas, da carro fácil, nós preparamos para você, esta Mercedes B200, é uma 2.0 Turbo, o ano dela, por 33.900, Fábio, é isso daí, está dando a louca, nos bancos Fábio, com taxas especiais, para o Arraiá, da carro fácil, que vai acontecer, essa semana, então, olha só, aquela marca lá, eu confio, tá, e eu vou fazer o melhor negócio, para você, corre para a gigante do IRIU, corre para cá, vem para cá, porque aqui você, vai fazer o melhor negócio, carro B10, de volta aqui, a Blumenau, porque estou na BR470, na verdade, estou no quilômetro 57, estou no Claudio Camionetas, quero uma camioneta, vem para a Blumenau, vem para o Claudio Camionetas, a maior variedade em camionetas, na melhor negociação, você encontra aqui, olha só a primeira oferta, eu tenho aqui no Claudio Camionetas, esta Toyota Hilux, é uma SR 2.8, esta tem roda da SRV 17, com apenas 33 mil quilômetros, rodados, o ano dela é 2016, por 154.900, eu disse, só, 154.900, agora, olha só esta Mitsubishi, é uma L200 Triton, esta, é câmbio manual, o ano é 2011, por 74.900, eu disse, apenas 74.900, estou no Claudio Camionetas, BR470, quilômetro 57, Blumenau, as melhores ofertas em camionetas, você encontra aqui, mais uma super oferta, Hyundai Tucson, esta é uma câmbio automático, é 2.0 GLS, o ano dela é 2013, está maravilhosa, por 47.900, eu disse, só, 47.900, agora, olha só que coisa linda, esta Nissan Frontier SL 2.5, esta é uma câmbio automático, com apenas 68 mil quilômetros, rodados, ela é top de linha, o ano é 2014, por 104.900, eu disse, apenas 104.900, agora, olha só que coisa linda, esta Mitsubishi Outlander, é uma GT 3.0, é uma 4x4, interior caramelo, mais teto solar, mais multimídia, o ano dela é 2011, por 61.900, eu disse, apenas 61.900, agora, olha só que coisa linda, este Citroën, este é um Aircross, exclusivo, com apenas 27 mil quilômetros, rodados, é o único dono, o ano é 2012, por apenas 37.900, eu disse, só 37.900, agora, para fechar as ofertas, do Claudio Camionetas, loja de Blumenau, nós preparamos para você, esta aqui que é a Sportage, é uma LX 2.0, câmbio automático, mais airbag, mais ABS, mais bancos de couro, o ano é 2012, por 64.900, eu disse, apenas 64.900, então, quer comprar uma caminhoneta, quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem, Claudio Camionetas, com as melhores ofertas, esperando por você, carro B10, agora aqui no bairro Iirigú, na rua Iirigú, porque na verdade, eu estou na esquina Semi-Novos, quer um Semi-Novo, com cheirinho de novo, então, vem para a esquina Semi-Novos, aqui tem as melhores ofertas, aqui, tem financiamento, para aposentado e autônomo, e aqui tem também, parcelamento na promissória, olha só, a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui na esquina Semi-Novos, este Gol G6, ele é um Comfortline, motor 1.0, o ano dele é 2015, este, é o único dono, 24 mil quilômetros rodados, ele é completo, de 38.900, por apenas, 35.900, eu disse, só, 35.900, agora, olha só, este Sandero, é 1.0, ele é completo, já vai com o IPVA 2017, pago, com apenas, 22.000 quilômetros rodados, o ano dele é 2016, de 38.900, por 36.900, eu disse, só, 36.900, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, entre em contato agora, com a equipe de vendas, da esquina Semi-Novos, mais uma super oferta, Mercedes, esta é uma B200 Turbo, câmbio automático, bancos em couro, é top das top, o ano é 2007, de 39.900, por 36.900, eu disse, só, 36.900, agora, olha só, esta Figa de Estrada, esta é uma cabine dupla, motor 1.4, é três portas, é completa, o ano é 2014, de 45.900, por 42.900, eu disse, só, 42.900, agora, para fechar as ofertas, da esquina Semi-Novos, loja da Rua Iriniu, nós preparamos para você, este Celta LTE 1.0, ele é completo, motor VHCE, este, o ano dele é 2014, 2014, é com quatro pneus novos, que ele vai para você, mais o IPVA 2017, vale a pena vir conferir, de 29.900, por 26.900, eu disse, só, 26.900, então, quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para a esquina Semi-Novos, aqui, tem as melhores ofertas, esperando por você, carro B10, agora, aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Vox, Volkswagen, quer o Zero Kilômetro, vem para a Vox, Volkswagen, da 15 de novembro, quer o Semi-Novo, mas com o cheirinho de novo, vem para a Vox, Volkswagen, nós preparamos para você, aqui na Vox, Volkswagen, ofertas incríveis, para este domingo, olha só a primeira, da Liga Zero Kilômetro, eu tenho para você, nesta semana, na Vox, Volkswagen, o Vox 1.0, Trendline, é 2017, a partir de 42.990, 42.990, nesta semana, na Liga Zero Kilômetro, da Vox, Volkswagen, tem Gol, com bônus de até 5 mil regais, isto mesmo, Gol, com bônus de até 5 mil regais, e tem Jetta, com taxa zero, nesta semana, na Vox, tem Jetta, com taxa zero, para fechar as ofertas, da Liga Zero Kilômetro, da Vox, Volkswagen, nesta semana, tem Saveiro, com desconto de até 20%, para produtor rural, e empresa com CNPJ, isto mesmo, vale a pena, não perde tempo, e vem para a Vox, Volkswagen, pois além da Liga Zero Kilômetro, tem também os Semi Novos, e nos Semi Novos, tem este Volkswagen Up Turbo, é um TSI 2016, por 42.900, só, 42.900, olha só esta outra oferta, Figuete Toro, esta é uma Freedom, a Diesel 2.0 2017, por 83.900, apenas 83.900, agora, olha só este Figuete Palio, é um Atrativ 1.0 2014, por 28.900, apenas 28.900, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, com a equipe de vendas, dos Semi Novos, da Vox, Volkswagen, agora, olha só que coisa linda, esta outra oferta, é um Celta LT 1.0, este é 2011, por 14.900, apenas 14.900, agora, para fechar as ofertas, dos Semi Novos, da Vox, nós preparamos para você, este Chevrolet Astra, 2.0 Advantage, é um 2011, por 26.900, apenas 26.900, então, não perde tempo, e vem para a Vox, vem para a Vox, Volkswagen, da 15 de novembro, afinal de contas, as melhores ofertas, estão aqui, caso você perdeu, alguma de nossas ofertas, acesse o nosso site, é o carromendez.com, temos também, a nossa página, no Facebook, programa Carro Vendez, e também estamos aqui, na RIC TV Record, todos os domingos, das 8h30, às 9h da manhã, com as melhores ofertas, esperando por você! E aí, E aí, e aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto